Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Onde você tá? A pereza do am Thank you Avereite semexere, gente sebe, se divarina e se diverte Onde você tá? A pereza do ame Go, 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 go Bota ele cara Bota ele cara Excelente cara Excelente cara Vô, 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 vô Atirei, mais um corpo abatido Mais uma vez que eu vou matar o fodido Você tá de barça e eu tô legal Só que eu que venho mandando uns versos mais real Mas é real em todo sentido e você é um snob Meu verso é tão real que quando eu canto a bolsa sobe E cê entendeu, meu paisa, porque você não encaixa no beat Eu sou o lobo de Alstreet e você é o lobo no meu bolso Holy shit, eu não encaixei no beat Vai tá suave, continua, vai lá, beat O lobo de Alstreet deu golpe em todo mundo pra ganhar dinheiro E o Gomes só fez freestyle, pois ele é verdadeiro Eu não sou real na queda, mas quando eu rimo eu faço mais dinheiro Que a própria casa da moeda Cê vê que você cai com a caça, sou jogador decisivo Quando eu tô no campo, eu sou incisivo Tô de Barcelona, só que agora eu tô na Paine Você de Barcelona e eu tô mandando só lines Cê tá mandando só lines, tá mandando várias decoradas e nenhum freestyle Porque você é ruim e não manda na rima Sua casa é de papel, a minha casa é de folia Me desculpa, de você dá dó, minha casa não é de papel É de papira, eu vim naipa de um faraó A minha rima é decorada, olha que grande bosta Você só fala isso quando não tem uma resposta Não tem uma resposta Como é que eu vou responder rima bosta? Aí meu parça, você tá louco Sua casa é de papel, o lobo de Wall Street derrubou com o som Me desculpa, você não inovou Como responde rima bosta? Eu faço isso desde o dia que cê começou Cê rima bosta e tá na queda Respondo que cê não ataca Porque eu vim tirar água de pedra Cê veio tirar água de pedra Mas pega no mar que abre a boca e rima merda Quando eu comecei, você já se fudeu Nós batalhou só uma vez e nessa vez você perdeu E adivinha, só a panela que encostou Mas hoje o Gomes vem fazendo um rima e cê que pegou Isso daqui eu sou ligeiro Me venceu na norte com a panela Mas é que eu fiz curso de cozinheiro Eita porra! Falou que é cozinheiro os caralho, parceiro Cê vai deixar essas ideias Falou que nasceu um pelado e sem dente E aí, e aí, e aí E aí, bota a mão pra cima geral na humildade Vamos passar uma vibe foda? Eu virei cozinheiro, antes disso tudo eu já era fistaleiro Sabe porque que você ramela? Virei cozinheiro, o Eric já campou de seu cano na panela Vi que você não rima nada na bátida, quando você rima minha rima é investida O beat é de b-boy e eu tô no momento, cada vez eu mando um passo, mas rimo pro movimento Troca o movimento, mas se é o b-boy é tipo moinho de vento Você é entendendo o mano e eu rimo tudo, mas quando eu tô rimando é tempestade de conteúdo E você não rima nada, falou que é panela, só pode ser piada Esse MC não tem ideia, quando não conseguir ganhar coloca a culpa na plateia Não, eu boto o vibe em rima, pra que vocês devolvam com minha energia Faça rima improvisada e quando você não consegue responder, ele diz que é decorada Ele já mandou, essa rima mano, esse cara ramelou E ele não rima na batida, quando ele não acha uma resposta ele manda uma repetida É isso que você faz na sua vida, porque você nunca rima em cima da batida Sabe porque meu mano que eu sigo insano? Água de pedra, é isso que eu tô tirando Água de pedra você tá tirando? Foda-se, eu não tô te perguntando Porque você não é malaco, você tira água de pedra, é o sangue de MC fraco Agora mano tá buço, agora eu entendi porque cortou o próprio pulso Faço de improviso aqui na batida, tira de MC fraco, tentou tirar sua vida Não, 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 não tentei tirar sua vida Eu cortei meu pulso na batida Porque você manda rima repetida Eu corto o pulso e passo em você, te abençoo igual Simba Terceiro! 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 Terceiro round na casa, não vi nenhuma manifestação Demorou? Vamo que vamo! Quem que é a batalha boa grito quer? Não quer! Na humildade DJ Ader, você sabe o que faz Eu não solto o beat enquanto as moutes vai abaixar Tá ligado em qualquer aquele lá? Levanta a mão, aquele lá? Aquele lá? Aquele lá, caralho! Vigilão, 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 vigilão! Vigilão! Eita, quem se bate? Tá bom, tá bom, tá bom Bata esse cara na leste 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 E eu quero dar o trono pra minha plebe Eu achei que era dois no terceiro Mas tá suave, eu continuo Não é preciso demais pra matar esse parceiro Porque, mano, você rima mal Você manda rimar barata Ele é tipo simba e pra matar esse otário Hoje tá como o raco na batata Não é raco na batata, eu tô tipo Sasha Eu sobrevivo só com batata E desses insetos que batalham comigo Quando tá mandando parasima fraca Eu não sou o simba, não me sinto abençoado É por isso mesmo que hoje eu vindo com breja Eu também não sou amaldiçoado porque minha coroa Me ensinou que Deus não tá falando a igreja Ele tá ao redor dos MC Ele tá numa rodagem free Ele tá aqui elevando cada pessoa Por isso mesmo que eu sou MC Fazendo free Eu me sinto amaldiçoado Mas tá tudo bem, você ficou perdido Amaldiçoado que virou abençoado Deus tem capacitado os escolhidos Deus capacita os escolhidos Mas nessa rimucral que mandou no nacional Em 2017, mano, você devia ser o MC mais atual Ele falou que ele é tipo Sasha Amaldiçoado, só que ele é otário Se você é Sasha, que é filho da suja Pra rimar bem, virar o disco ao contrário Eu não viro o disco ao contrário Por esse motivo que cê tá de pose Se for virar algo, vai ser seu pescoço Eu chamo você de Emily Rose O que é o que mandou essa rima no nacional Pode ir pra na experiência Só o basque que sobrenacional Nunca marcou presença Eu não marquei presença mesmo Na verdade eu nem quero tentar Feito pro Wig maquiando o passado humano Mas máximo respeito, ele foi lá pra ganhar Você falou que cê gira meu pescoço Realmente, mano, a rima é rara Eu sou exorcista, eu giro o pescoço Depois eu vomito, rima na sua cara Rima na minha cara Mas tá tudo bem, eu tô fazendo improvisado Eu tô jogando um bole com a água beita Quando você vomita, eu não me sinto abençoado Cê entende como eu faço improvisado? Hoje eu vou te matar Emily Rose, você quer me exorcizar? Eu sou o pastor que tá ensinando Constantino a rezar Primeiro ele é amaldiçoado Depois é o pastor, ele não sabe o que que é Ah, eu sei o que que você é É o MC ruim que hoje vai ficar no meu pé Só que mano, você não rimou Porque você não mostrou talento Você quer beber água venta e ser amaldiçoado Hoje vai queimar sua garganta por dentro Queima a garganta por dentro Sabe por que que hoje eu tô no jogo? É que eu me sinto tangido, eu respiro Queima a garganta porque respirar sai do fogo Eu vou quebrar sua perna, tudo bem? Hoje eu tô na cultura Eu paro debaixo do pé Se ele quebra o pé, imagina a postura Barulho pro terceiro rounder Zona Oeste, sem maldade Vai estar várias pessoas aqui Barulho pro terceiro rounder É isso, caralho Vamos lá Plane de rima Barulho quem gostou das rimas de Basque Barulho quem gostou das rimas de Gomes Basque pra próxima fase Basque pra final Barulho pro Gomes Barulho Diretamente no pé